Fala aí turma, tudo bem? A gente acabou de chegar em Miami aqui agora, a gente conseguiu um hotel aqui, sei lá, perto de Aventura, não sei onde é exatamente, a Raquel já subiu para o quarto, eu estou subindo agora, e a Raquel falou que o hotel era bem legal, eu não tenho ideia, eu não cheguei a ver nada, desculpa essa luz atrás da minha cara que só está se pondo, cadê? Ah sim, já? Você sabia que eu estava chegando já? Deixa eu inverter a câmera, calma aí. Caramba, parece que eu estou chegando em casa, e aí? Seu esposo está te esperando, pelo menos isso. É um bom começo. Maneiro o filme, hein, Kel? Maneiro, né? Pô? Tem uma cartinha, ó. Aonde? Pô, mano, isso aqui, pô, olha isso. O que é isso aqui? Os queijinhos com umas frutinhas, deixa eu abrir esse plástico feito. Desculpa. Esse plástico não é muito legal. Bom, hein? Queijinho, uva. Pô, faz tempo que não era paparicado assim. O que é isso aí? A André e o Benjamin deixaram uma cartinha para a gente aproveitar. Quem são essas pessoas? É o pessoal do marketing do hotel. Aí sim, hein? Do Beachwalk. E, ó, que lindo, pessoal. Pô, bonito. Cuidado com a situação. Maneiro, hein? Dá uma olhada, ó. Esse estilo casa. É, então, você viu? Tem ali uma cozinha. Sabe abrir isso aí? Não, não consigo. Sabe, hein? Tem que puxar assim, ó. Não, vai quebrar. Fecha. Tcharaz. Bora, bicho. Ô, louco, bicho. Que lindo, Rafa. Bom, né? Quantos dias a gente vai ficar aqui? Três dias. Três? Três. E isso aqui, qual o nome desse bairro, dessa região? É pertinho de Aventura. Que é? No norte de Miami. Então, você vai ver que aqui, essa região toda... A gente tem que tá luz, assim. Já vou olhar, já vou olhar pra lá. E... Então... Já viu o quarto? Maneiro. Já, bem legal. Mas que lindo esse visual, né? E... Não é mais legal do que ficar no quarto. A gente tá em dezembro. Então, se você pensar, a gente tá em dezembro. Aqui, ó. O barco tá incluso também? Não. Barco. Aqui, a piscininha. Essa é a piscina do hotel? É... Acho que não. Você faz bastante perguntas, vocês estão vendo. Vamos olhar o resto dele. É que eu vim chegar, não sei de nada. Ah, você chegou antes que eu, você que trocou os e-mails com o pessoal aqui. É... É... É só dirigir pra cá. TVzinha. Ó, então, pra ficar com a família deve ser tranquilo, né? Se a gente vai com o filho. Pô, vai ficar uma bela a família, né, Raquel? É. Onde? O que que é aqui? Isso, aqui é o quarto. Também tem visto. Ah, poderia ter vinculado essa cama. Não, tá de boa. Porra, Raquel. Tá mal, né? Nossa, pra ver o maior azul bonito. Eu vi, filmei lá fora. E... TV aqui. Deixa eu ver o banheiro. Belícia. Tcharam! Banheiro. Pá, balança, banheira. É só que o mais estranho que eu tô achando de Itai Miami é dirigindo. Que a gente tá dirigindo na mão, que nem no Brasil, né? Uhum. E eu fico achando que o Leó toda hora tá entrando na contramão, vai bater o carro. Ainda bem que você não fala, porque você não vai me assustar. É. Bom, vamos descer então lá. O que que tem que fazer lá? Vamos lá no carro. A gente vai dar uma volta. Conheceu até agora. Passar no mercado também, comprar algumas coisas. Isso aí. Vamos embora. Vamos ver umas pratinhas antes. Valeu, turma. De a pouco a gente filma mais pra vocês aqui. Tchau. A ponte abriu aqui pro barquinho passar. Muito legal isso de Miami, né? Tipo, os canais, o barco, os prédios perto da água. Vou virar pra cá. Tô na piscina aqui do hotel. Bandeirinha ali. Os caras aproveitando o final de tarde. O clima tá muito bom. Tá ventando um pouquinho agora. Deixa eu ver se a ponte já se fechou. Vou voltar devagarzinho. A gente vai lá abrindo. Ó ela fechando agora. Tá? Maneira, né? Como tudo funciona aqui nos Estados Unidos, realmente. Mesmo passando em tantos países, acaba que é diferenciado, né? A infraestrutura e... Tudo pensado pra funcionar o carro, funcionar o telefone, funcionar o barco e... E aqui tá a piscina do prédio, ó. Ela tá lá nas do lado. Léo! Vamos ver se amanhã a gente pega um solzinho. O quê? É, o Léo tá curtindo a ponte. E ali no fundo já é a praia. E é no fundo desses prédios aí. Vamos ver se... A gente dá um pulinho lá mais tarde. É isso, pessoal. Tchau! Direto de Miami.